A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . . Sim, como você está passando um pouco mais certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim, tu propertyas, você está tentando com a lua? Não, você está aqui. Abo não recebe aí, a coisa que está que está fazendo. A galera que está fazendo, às vezes, do que está fazendo. É, o que está fazendo? O que está fazendo? Não, não é só para que está rindo. Aqui você está fazendo, não é o que está fazendo. Quem está lendo? O que é o que é? . 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 Você também pode fazer isso? Eu não vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso sneaking é bajo, não conseguir? Não. Primeira, vamos... Vamos embora para sair da cama. Abena não te ver com você, eu já fiz do queOS Abenam! Abenam! O que é isso? É isso aí? Não, não é? 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 Eu trouxe a cena paraationvos mais paraão. Deixa eu tentar e de avaliar vocês. Não supera-as, não é? Deixa eu ver se deve vender você. Não é o suficiente. A primeira coisa é de dizer. Para melhorar da sua mão dele. Bairém. Você vai ligar? Não, você vai ligar. Você vai ligar. Você vai virar... Você vai sair com a mão dele. A CIDADE NO BRASIL 1 1 1 1 Inscreva-se o que você tem? olha a sua filha olha a sua filha está olha a filha o que é? o que é? não estou a ver não estou a ver vou ver o que é isso? o que é? não estou a ver Tchau, tchau. 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 Esse é o deus que estão no fundo. Para ajudar 4,5 ou 6,5 ou 4,5 ou 6. Esse é o suficiente. Então, os homens e todas as amas são noção. Algumos são feitos para pôl. Algumas são feitos, porquê-los, a fazer um pouco de pôl. Tem que fazer isso. Você sabe que o seu passeio? É Tem uma vez que ele derrubar Então, você vai pôr. Agora, você pode... Mas não é? 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 Mas não é que ele vai dar, mas não é? Mas não é que ele vai dar. Mas não é verdade. Mas não é, mas não é? Mas não é? Mas eu não irei? Você vai ser um homem, tem muita coisa. Eu não irei. Você vai ser um homem. Você vai ser um homem, uma mulher, uma mulher. Eu só vou ser um homem. Eu não irei. Eu não estou. Agora eu vou pegar a mão. Eu vou pegar a mão, eu vou pegar a mão. Eu vou pegar aqui. E assim vamos, vamos, vamos. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não é, sim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 não.